Fala galerinha, tudo bem com vocês? Belezinha por aí? Vamos fazer, vamos continuar então nossas atividades? Bora lá? Então, como eu sempre falo no começo dos vídeos, abram lá então lá na Pocket Store, certo? Lá na Pocket Store de vocês, que vai ser a Pocket Store de número 4, tá? Então olha lá o que aconteceu anteriormente, né? A Lily e o Tom, eles estão lá com um monte de frutos, de frutas para fazer ali alguma coisa e eles pensam em fazer uma vitamin, né? Uma vitamina. No começo então, a Lily escolhe as oranges, as laranjas para colocar nessa vitamina. O Tom aceita e fala, beleza, vamos lá, I like oranges, eu gosto de laranjas. Depois então, a Lily pergunta se dá para colocar strawberries, né? Que são os morangos. E o Tom fala, yes, I like, né? Eu gosto. E eu acho que até que combina com laranja, então pode colocar. Aí hoje, olha lá, olha a cara desse Tom aqui, olha o que ele fala. Ali ele pergunta para o Tom o que ele acha de colocar um pedaço de apple, de maçã na vitamina. Mas o Tom faz uma cara de nojo e fala, no, I don't like apples. Eu não gosto de maçãs, certo? Tem mais alguém aqui que não gosta de maçã? Olha lá, falem comigo então, apple, certo? Que é a maçã e peer, peer que é a pera. Então, apple e peer, beleza? Muito bem, então lá no quadradinho 4 aqui, certo? Vocês vão completar lá, ele fala assim, what else? Can we add an apples? Certo? E o Tom fala assim, no, I don't like apples. I don't like apples. E ali ele fala, but apples are so yummy. Mas as maçãs são tão boas, né? São tão gostosas, yummy. Certo? Por isso que ela queria colocar as maçãs. Mas o Tom é chato e ele não quis colocar maçã. Certo? Agora então a gente vai para os nossos exercícios. Na página 75, a gente fez esse exercício da aula passada, certo? Vamos corrigir lá então. Então, a cara da Lilia ali é de meio de nojo, né? Então, o nojo aqui, quer dizer que ela odeia, hate. Então você pode colocar, I hate grapes. Eu odeio uvas. A Iva aqui embaixo, ela está feliz, ela está contente. Ela love, ela ama, né? Peaches, que são os pêssegos. Então você vai colocar, I love peaches. A Akemi, a Akemi é like, ela gosta. Então, I like bananas. E o último que é o Tom, o Tom don't like. Então você vai colocar, I don't like strawberries, certo? Que são os morangos. Belezinha? Conseguiram fazer essa atividade? Eu tenho certeza que sim, né? Vamos então para o exercício 4. Olha lá, ó. Vamos resolver uma cruzadinha. Você consegue lembrar do plural das palavras? Então, qual ali, ó, do A, certo? Qual que é o plural aqui, ó, que cabe, né? Dessas frutas. Por exemplo, apple, certo? Vamos colocar apple ali, ó. Então, apple, certo? No plural, ou seja, quando tem mais de uma maçã, eu não falo maçã. As maçã. Eu falo as maçãs. Então, quando eu quiser colocar, eu posso colocar assim, ó. Não é apple. Não, é letra E. Aqui, ó. Apples. E não é também. Será que é essa? Vamos ver se é essa. É. Ah, é essa aqui, ó. Apples. Tá vendo aqui, ó. É nesse comecinho, ó. Apples. Tá vendo ali? Então, são maçãs. Não é aqui, ó. Aqui tá errado, certo? Então, tentem fazer. Eu vou tentar fazer aqui também. Só lembrem das frutas em inglês, tá? E depois coloquem um S no final dela. Beleza? Tentem fazer esse exercício. Na próxima aula, a gente corrige. Beleza? Vou fazer junto com vocês. Muito bem. Já fizemos, então, a nossa Pocket Store. Já completamos ela. Agora, então, já fizemos o nosso exercício. Vamos para a nossa dança. Belezinha? Até mais, gente. Valeu. Tchau. 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 pears Elbow Bananas Orange Then touch your ear Every single fruit Grows from the root And remember Remember, little kid, only ripe fruit is good Every single fruit grows from the root And remember, little kid, only ripe fruit is good If you don't like peaches, raise your hands If you like grapes, touch your toes If you don't like avocados, wave to your friends If you like strawberries, touch your nose Every single fruit grows from the root And remember, little kid, only ripe fruit is good Every single fruit grows from the root And remember, little kid, only ripe fruit is good